Música 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 E está a ser atrás da outra Sua sua inteligência está Ele é o meu pai do mundo E está a ser a reta Sua sua inteligência está a reta Ele é o meu pai do mundo E está a ser a reta Sua inteligência está a reta Ele é o meu pai do mundo E é o meu pai do mundo Então ele é o seu sangue Ele é o meu pai do mundo